O que é privatizar a Petrobras? É tirar de nós uma estatal poderosíssima, que deveria ser ampliada para ser uma empresa de energia e não só de prospecção e de tratamento de petróleo, nada disso. Então a privatização, como ela está sendo feita? Não, não é como ela está sendo feita. Dessa estatal, ela não tem que ser feita. É um crime contra a nação. Quem está certo é o chinês.